Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o oitavo domingo do tempo comum. Ouçamos o Evangelho proclamado em nossas igrejas, o capítulo sexto de Mateus, versículos de vinte e quatro a trinta e quatro. Jesus disse aos seus discípulos, Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto a vossa vida, nem com o vestir quanto o vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, é o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam enceleiros, no entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, nem em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste acima a erva do campo que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos vestir. Os pagãos é que vivem preocupando-se com todas estas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Jesus nos diz que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. chega a hora em que descobrimos que dentro de nós existe um senhor, um patrão que manda na nossa vida. Este senhor tem muitos nomes. O medo, a desconfiança, o orgulho, de tal forma que corremos o risco de viver a vida toda como escravos dos nossos medos, das esperas nunca realizadas sobre nós mesmos e sobre os outros. Podemos passar a vida toda sem colocar para fora o que de verdade desejamos, por medo de fracassar. as vezes para confirmar este patrão que carregamos dentro, para confirmar a nossa ideia que se deve viver como escravos, nós construímos relações onde fazemos o papel de escravos, de servos. Relações nas quais não conseguimos expressar o que queremos de verdade. relações nas quais procuramos fazer o gosto do outro porque pensamos que somente assim podemos viver o amor. Na minha vida descobri que salvação, a salvação de Deus quer dizer antes de tudo libertação. Libertação dos patrões, dos donos que deixei entrar dentro de mim e libertação dos senhores aos quais me apeguei e fiquei grudado. Pessoas, trabalho, vocação, pretensões sobre mim e sobre os outros, imagem de mim mesmo é que tento defender. Sim, muitas vezes grudamos nas pessoas e nas situações, como fez o filho menor da parábola. Ele se encostou num patrão exatamente porque pensava que aquele fosse o único modo possível de viver as relações. Somente um pai, não um patrão, somente um pai que sempre o tinha amado podia libertá-lo dos patrões, dos senhores aos quais estava apegado, dando-lhe de novo a confiança. Libertação é o caminho que Deus propõe a Israel através do deserto. Libertação do seu medo de morrer, do medo de ficar sem pão, libertação dos ídolos aos quais continuamente se apegava. Jesus repete conosco esta ação de salvação que é, antes de tudo, libertação das nossas preocupações. Nos liberta daquele pré que amamos colocar diante das coisas das quais deveríamos só nos ocupar, não preocupar. aquele pré é aquela preocupação inútil com a qual aumentamos o cansaço que cada dia já carregamos conosco. Caminhar com Jesus quer dizer ocupar-se com as coisas da vida sem colocar diante um pré, sem antecipar as preocupações nas nossas fantasias. é nos ocupar da vida sem medo. Há duas grandes áreas da nossa vida conforme Jesus pelas quais nos preocupamos e das quais em vez deveríamos só simplesmente nos ocupar o comer e o vestir. A Bíblia toda é um aprofundado percurso sobre o comer. se vai desde as primeiras lições nas quais Deus coloca à disposição os frutos do jardim e dá conselhos sobre o que é mais oportuno comer até a preocupação de um jantar onde Jesus oferece a sua mesma vida como pão a ser comido e vinho a ser bebido. em todo este percurso que passa também através do deserto no qual Israel encontra o maná como alimento a ser consumido dia por dia sem acumular para o dia seguinte mas confiando na promessa de encontrar alimento também para o dia seguinte nós vemos que é sempre Deus quem dá de comer não é o homem que vai à procura do alimento não é o homem que deve procurá-lo antes quando colocamos em nossa cabeça que é nós que devemos preparar de comer quando queremos fazer os jardineiros improvisados quando decidimos ir à caça da preda é exatamente então que nós corremos o risco de morrer a vida tem que ser acolhida gozada nos alimentarmos dela não nos empaturarmos dela há muitos modos diferentes de comer quando nos tornamos vorazes quando começamos a devorar a vida quando temos medo de chegar últimos de noite à mesa e de não encontrar nada é então que voltamos a nos tornar escravos das nossas preocupações a vida deve ser acolhida como alimento a ser saboreado não como o último pedaço a ser agarrado esta imagem do comer é pois a imagem do nosso relacionamento com a vida o comer mostra a maneira com a qual vivemos o modo com o qual enfrentamos a vida estou indo caçar a presa com a qual alimentar-me sei saborear a comida que a vida me oferece tenho medo de ficar sem comida agarro o último pedaço me lanço sobre o último pedaço e há também um modo de vestir-se também isto pode se tornar preocupação vestir-se de fato revela o modo com o qual enfrentamos a relação com os outros vestir roupas mostra como nos preocupamos de aparecer diante dos outros revela a nossa preocupação a respeito da maneira com a qual os outros nos veem podemos nos preocupar em cobrir-nos esconder-nos isto é não mostrar como realmente somos a roupa a farda nos permitem de não aparecer por aquilo que somos a roupa como a farda do padre do militar que seja nos permite homologar-nos confundir-nos nos permite não aparecer com a nossa especificidade com a nossa personalidade com aquilo que nos caracteriza na nossa individualidade mas o hábito pode se tornar também máscara pode ser um modo para confundir o outro para dar uma imagem diferente daquilo que realmente somos o disfarce é o sintoma da preocupação por como os outros nos veem a preocupação conclui de Jesus depende da imagem que temos de Deus se temos uma imagem de um Deus que nos abandona que está distante que é juiz ou que nos impõe dar um jeito na vida então nada mais faremos a não ser preocupar-nos com a vida que temos diante de nós mas se nós acolhemos a imagem que o próprio Jesus nos revela a imagem de um Deus que é pai que pacientemente espera o filho que fugiu de casa que é mãe que nunca pode se esquecer do filho que é pai que segura sua criança no seu rosto então descobriremos que não serve nos preocupar quando me sinto nos braços de Deus experimento a liberdade de saborear a vida não preciso ir caçando e não tenho medo de chegar atrasado porque na porta da mesa de Deus não tem placas marcando o horário de fechamento é bom perguntarmos quais são nos patrões os senhores aos quais hoje me sinto apegado quais são as preocupações que mais me perturban o pai Jesus teu filho amado nos convida a pôr em primeiro lugar as coisas verdadeiramente importantes isto é o reino a relativizar as coisas secundárias as preocupações exclusivamente materiais e acima de tudo a confiar totalmente na tua bondade e na tua solicitude paternal de fato tu és o pai bondoso que presides a história humana que cuidas de nós teus filhos que velas por nós com amor que conheces as nossas necessidades se tu todo dia vestes de cores os lírios do campo e alimentas cotidianamente as aves do céu não farás o mesmo ou até mais por nós homens nós confiamos em ti senhor pois tu nunca nunca falhas que Deus abençoe a todos em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto